Vai, vai, vai E dançou Vai, vai, vai Mas quando for Se brincar não tem doação É só pegar da dor Eu não tenho quem é pra ver Se passar não tem de medo E depois vai tão triste Se quiser tão só morrer Se quiser mais limpar Se quiser mais bom arrumar Veste no ar, desastre em paz Os amigos, eu sou, banderilha e chamada de sol Dá um chapé voada, cante-me-la É bom arrumar, veste no ar Desastre em paz Os amigos, eu sou, banderilha e chamada de sol Dá um chapé voada, cante-me-la Cima da boca da filé É showbio Aonde tá? É showbio Vai, vai, vai Segura aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem, vai Não tem doação É só pegar da dor Quero ver quem é pra ver De nada vai ver De nada vai ver de medo Se beber mais um de chique Se quiser dançar porra Eu jamais me vou assim Não adora, eu é gigante Eu estava bem baixo Os amigos que eu sou Ademiria e me joga a decisão Já no chameleu, já se liga a mão Eu vou lá, eu me mexo no mundo Eu estava bem baixo Os amigos que eu sou Ademiria e me joga a decisão Eu já pego lá, mas me diga a mão Eu vou lá, eu me enxergo Mas não vem baixo Eu sei o que eu sou Ademiria e me joga a decisão Eu vou chameleu, vou lá, eu me diga a decisão Se for aí Ademiria Desculpa Se for agora, eu vou viver Eu decidi o meu caralho Ademiria Ademiria e me joga